Isso pega muito mal para o futebol paraibano porque o presidente estava viajando com a seleção sub-21 E o vice-presidente se aproveitando disso, invadiu a federação, roubou a porta e assumiu como presidente O problema todinho de Amadeu foi, é que o poder cresceu, que Amadeu não era desse jeito E tornou-se um cara que para fazer as coisas depende de alguém lá da CBF Porque a CBF não tem nada a ver com a administração da Federação Paraibano A CBF não tem o poder de mudar ou dizer como é que o presidente da federação tem que administrar a federação não Há muito tempo a bagunça que vem na Federação Paraibano Futebol E agora chegar a esse ponto que entristece e deixa principalmente a nós, colonistas esportivos, preocupados Com o futuro do nosso futebol Enquanto não se resolver essa problemática lá dentro do miolo mesmo da federação Eu acredito que o nosso futebol tem uma queda futuramente Uma espécie de desunião entre o presidente e o vice-presidente, né? Dá para entender um negócio desse Eu sei que pegou muito mal para o nosso futebol Futebol da Paraíba, tudo para crescer, tinha tudo para se juntar, todo mundo e crescer, subir Aí hoje a nível nacional está sendo jogado no esgoto Já era tão fraco e hoje piorou Por conta dessas picuinhas O futebol paraibano que já não tem imagem tão boa Você vê que a gente tem encontrado tantas dificuldades Para levar o nosso futebol, eu, você e os demais companheiros que trabalham Que militam na imprensa esportiva E a gente sabe quando a gente viaja a dificuldade que a gente tem lá fora A maneira que nós somos tratados, recebidos no futebol lá fora E sempre mostrando a Paraíba esse ponto negativo E não deixa de ser mais um para denegrir um pouco a imagem do nosso futebol E não deixa de ser mais um para o nosso futebol E não deixa de ser mais um algo